é bom está aqui no top 8 agora né vamos jogar a primeira partida do top 8 creio que ele está de mono blue e vamos lá bem nudado de começar aqui essa mão é duvidosa mas é equipável né vamos ver onde eu chego com ela acho que vale o risco e aí 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 imagina e aí 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 tá eu gosto em e assim eu acabei só batendo com o banco agora por esse fator mesmo de tipo ele poder fazer stutter e bloquear meu bicho né e agora ele vai acreditar que eu não tenho mais criatura né e aí 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 uma hora vai entrar alguma coisa eu vou fazer uma máscara nesse será que entra? é o pierce, ok não importa, eu tenho vamos lá né, vamos ver até onde a gente chega uma carta na mão, topdeck só tem alguns draws bom preciso não conterar nada provavelmente vai fazer um ninja agora que não é possível né tá bom eita ah, é o ninja da fish nossa isso já vai me dar muito trabalho esse ninja vai me dar muito trabalho esse ninja vai me dar muito trabalho nem tanto agora vou vou estourar isso aqui e vou com esse ninja dele uma lista mono blue diferente né, do que a gente já conhece do que a gente já viu bastante aí cheio de fadas, cheio de coisa tem opt tem esse ninja que cria token ilusão né quando ele bate tem esse bicho que ele é imbloqueável então é uma uma leitura diferente aí do nosso oponente vou blocar esse ninja não tem por que não a gente vai ficar criando fichinha para dar block né ah não eu ia fazer outro ninja desse tá bom na droga é menos pior eu acho ai ai mas tá ficando ruim esse jogo aquele spell piercing lá dele foi excelente não esperava não que eu vou ter que ficar batendo né não vou não sei se eu devo acho que eu vou vou segurar espalda acho que eu perdi esse jogo já não tem uma situação boa que eu penso assim que essa situação de jogo esse ninja vai ele vai comprar duas cartas por turno duas cartas por turno é bem capaz que ele consiga fazer um shampoo block todo turno então é bem provável que fique complicado isso aí tá pensando né se compensa ele já me dá esse esse roguzinho aí esse slither blade no no block acho que ele pensou que é melhor sim do que agora que ai ele pode bater tranquilo com ninja mas se não tiver alguma criatura eu acho que vou ter que ficar em pé e acumular muita carta muito recurso acho que ai ai o jogo ta bem ruim bem ruim nossa duas em cima duas em cima duas em cima e deu um preernem vixi duas em cima e comprou com o preernem vou tentar comprar outra agora acho que essa aqui eu perdi aquele spell pierce acho que me custou o jogo vou ter que bloquear se tiver um creep truth aí parabéns ok outro ninja acho que na situação dele eu bateria só com os bichos um e faria ninja e no outro turno eu bateria com os dois ninjas talvez ver se as cartas do topo devia ser mais ninja né mas uma coisa do tipo aquele preernem não sei é que eu vou tentar se bem ele pode ter aquele vapor snag na mão né ver ele jogando uma partida aí ele acabou dando altos vapor snag no gormag do cara e outras coisas se bem que ele pode estar jogando pro fundo mas que a gente não ta numa situação tão ruim assim né agora ele pode bater com esse um dois acaba blocando a fada aqui deixa ele comprar a carta bom esse aqui vai ter rolando outro ninja já aí vai chorar demais fazer uma urbana utopia aqui eu acho que eu tenho que arriscar esse runcour aqui duas cartas na mão ele vai ficar com land aberta pro resto do jogo seis land vai ser difícil uma situação onde ele não vai ter land aberta ok minha stutter agora eu tenho que comprar alguma coisa que me deu um atropelar e ganhar o jogo né que provavelmente ele vai atacar com tudo vou ter que bloquear aqui e aqui e morri e morri nossa nossa tava no... vamos ver se ia seis cartas não ia comprar então ia ser só tristeza mesmo vamos lá vamos lá então tem muita coisa louca nesse deck fora que eu não vou saber questões dele decide né que ele vai ter decide acabou subindo o padrão espero que ele não tenha não tenha não tenha um autoflux que não vou subir na troll state ou se ele baixar um autoflux que eu ganho o jogo rápido vamos ver o que acontece né meu keep foi bem arriscado até mas é... foi bem recompensado assim pelos draws a única coisa triste é que meu oponente acabou deu uma zicada ainda né tipo tive bastante chance ainda nesse fator só que aquele spell curse ali custou meu jogo mesmo que era pra eu ter duas criaturas grandes batendo e aí eu acho que ele não ia ter champ block suficiente até... eu acabar com a vida dele né que eu ia estar batendo bastante mas é isso para a próxima partida vou tentar enganar ele nas criaturas vamos ver se ele é uma pessoa que que conhece meu canal viu alguns vídeos ele vai saber dessa minha estratégia de fingir que eu não tenho criatura né e tentar baixar uma criatura é... mais de uma criatura noturna aqui eu não vou tentar fazer aquela estratégia não os draws foram excelentes então mas vai partir para um pouco e terá o armor 4x4 não dê fóreo pelo amor de deus hehehe bom como se comporta meu oponente é... não dê fóreo pelo amor de deus não dê fóreo pelo amor de deus não dê fóreo pelo amor de deus e ele aceitou entrar minhas duas criatura vou ficar batendo com tudo e ele aceitou entrar minhas duas criaturas vou ficar batendo com tudo que eu gosto de arriscar tenho duas não vou ter land pra fazer duas no turno tão cedo counterspell ok ótimo aqui é só preciso de mais uma land né vou tentar essa armadillo cloak esperando que ele não dê stutter que ele dê algum outro counterspell né ok esse encantamento é brabíssimo não trabalha eita rapaz vamos ver qual é que é da máscara aqui eita fechou que eu bato bato 2 então 4 tá suave vou continuar aqui essa jogada dele foi meio estranha né ter baixado esse sunken seed ai não ter batido não ter feito nada ok acabei dando muita sorte nos draws né o meu keep foi meio duvidoso eram com um plano onde eu ia tentar enganar ele né mas os draws já tava tudo no topo tudo que eu precisava e ainda fiz umas comprinha da hora e ainda fiz umas comprinha da hora esse monta da hora bem interessante fazer uma na utopia pra branco e 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 aí acabou partindo encerrar aqui a gravação e agora a gente vai top 4